Esquiva e Arcano e Game Power. Que loucura! Que loucura! Outro Ed, Jonah! Ah não, não é Ed não. Calma aí. MEU DEUS, Jonah! Para que eles possam aproveitar mais visitas. E ter menos que se preocupar. Fique como um milhão e encontre seu plano durante o enrolamento aberto. Healthcare.gov está aqui para milhões, como você.